A carcaça do ônibus aí galera Está saindo fumaça ainda Nossa Pelo jeito era ônibus de turismo Vocês veem o que é roupa, essas coisas de pano Só sobrou a carcaça do ônibus Pelo jeito que está ali foi incêndio Porque as vezes acontece de colisão com outro veículo pegar fogo Mas pelo jeito que está ali só foi incêndio Bravo hein galera, bravo hein Pelo que está lá as coisas que estavam no bagageiro Opa essas coisas Opa essas coisas que estavam no bagageiro ficou tudo Não deu nem tempo de tirar Bom tirou as pessoas que importam Mais de três mil que tem que ficar sem fumaça ainda Se não for ontem esse daí Então aqui incêndio dependendo onde ele começar Quando você perceber Ele já está lastrado Está aberto aqui Um, três, cinco Sentindo o pó caiu Coate em Minas Montes Caros É, do lado direito aí a obra aí galera Como é que está indo aí O bagageiro vai evoluindo galera Mas tem lugar que já liberaram até um pedaço já da terceira faixa Pela largura que está ali E para ser o que? Só a terceira faixa É porque não vai caber dois veículos para andar ali né Apesar que tem uma marcaçãozinha de tinta aí Bem no meio certinho Dividindo duas faixas né Mas mesmo assim eu acho que não Eu acho que não dá não Provavelmente aí vai ser uma faixa só por enquanto Mas tem lugar que a terraplanagem está feita para pista dupla mesmo Mas já progrediu bem hein galera Progrediu bem Tem lugar que eles já liberaram a terceira faixa que já foi construída Tem lugar que eles já liberaram a terceira faixa que já foi construída Aí ela vai morrer aqui ó A terceira faixa Pelo menos por enquanto né Pelo menos por enquanto galera Aí a porta é aqui ó Pelo menos por enquanto salty